Tá? Agora aqui já dá pra me empurrar as peças direto. Vamos lá. E aqui eu vou ver agora. Aqui eu vou. Aqui eu vou tentar me escapar. Mas a Carla aqui, meu amigo, deve conhecer bastante. Eu vou jogar um gambito que um colega meu fica brincando comigo. Esse gambito com F8. Tempo do dinossauro. Diz que ninguém joga isso aqui mais, Paulo. Olha só, ela já começa a atacar. Se eu sair, ela vai... Ih, Paulo. Te vira, meu querido. Você já jogou com o Renildo do Maranhão? Aquele rapaz de sem casa? Você conhece ele? Conheço ele, mas nunca joguei com ele. Tá. Ih, Paulo, aqui já tem combinação. Volta a peça, Paulo. Sai de boca, Paulo. A Carina tá perguntando o seguinte. O Renildo pegou, ofereceu, prometeu um sorvete de açaí. Nunca, nunca chegou lá. Nunca pagou. É verdade. É isso mesmo. Ele prometeu um sorvete de açaí pra ela. Nunca pagou. Mas ele ia mandar de lá do Maranhão? Não, ele vinha aqui jogar no... Ah, tá, tá. Tá, entendi. No torneio. Entendi. Mas nunca mais voltou também. É... É o pessoal do Maranhão, pra mim, são referência nesse tabuleiro de sem casa. Tem um pessoal que joga também forte, mas sem sombra de dúvida, eu, no meu ver, os melhores jogadores de sem casa tá no Maranhão. Boa noite, Priscila. Boa noite, Priscila. É... A Priscila, você conhece Priscila? Priscila aqui. Eu conheço. Tá. Desejando boa sorte pra você aí na sua competição. Obrigada, Priscila. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Ela é uma das melhores jogadoras do Brasil, né? É que agora ela tá morando fora. É, Priscila? Olha aqui. Olha, Carla. Bebezinha. Vai, que lindo. Olha a bebezinha. Vamos, vai. Ai, ai, ai. Paulo, vai. Vai, desce, filha, desce. Vamos lá, galera. É, rapaz. E o Géssico... Olha, o sonho do nosso amigo Géssico é organizar um torneio, tá? Deixa eu ver. Opa, o Géssico vai... Vai doar 700 reais aí de uma premiação aí. Quem é que joga? Olha, deixa eu ver, Paulo. Que ponto vai tomar? Ih, rapaz. Esse gambito aqui é da... Paulo, tu perdeu esse gambito. Meu pai amado. Paulo. Ai, meu pai. Paulo, toma. Eu vou tomar pro outro lado aqui, meu amigo. Não tô nem vendo. O que foi isso aqui, Paulo? Cai a peça? Cai a peça... Paulo, tem combinação. Tem combinação, Paulo? Vou. Ih, rapaz. Eu tô velho, mas não tô muito, não. Eu me lembro desse gambito. Eu tomei pra um lado e tomei um balão. É, meu amigo. Léo. Tô só pra um lado, Léo, agora. Tô torto aqui. Olha só, Paulo. O que é que tu vai fazer da tua vida, meu querido? O que é que tu vai fazer da tua vida, Paulo? Vou. Ih, rapaz. O gambito. Parece que eu tava jogando com a Karina. Quando eu vi esse gambito. Ih, Paulo. A Karina gosta desse gambito. Não puxa isso aqui, filho. Deixa eu ver, Paulo. O que é que eu faço aqui? Eu vou... Eu só tenho lance único aqui, Paulo. Ai, ai, ai. Ela é o teu igual barata. Só pro canto do tabuleiro. Nunca vi isso. Renato, boa noite, Renato. E aqui, Paulo. O que é que tu faz? Eu dou... Vou aqui, Paulo. Vou. Rapaz, a menina contou tudo, Paulo. Isso? Contou tudo isso, Paulo? Pediu, Paulo? Pediu. Se ela pediu... O que é isso aqui, Paulo? Paulo, Paulo do meu coração. Se eu pedir aqui... Ela pode dar um tempo. Eu tomo. Ela vai levar tudo, Paulo. Será? Deixa eu ver, Paulo. Eu vou. Se eu vou... Ela dá, eu dou aqui, eu vou. Eu vou, ela dá, vai. Ai, não tô nem vendo. Eu vou perder esse aqui. Vou perder, mas eu vou perder aqui. Meu pai. Olha só, Paulo. Que é isso, Paulo? Agora sim. Agora... Onde eu fui? Dou aqui. Já tá tudo... Eu já tô tudo enrolado, galera, aqui. Vai cair peça... Vai cair peça demais aqui, Paulo. Vou. Vou. Meu pai amado. Dou. Corre, Paulo. Corre, Paulo. Olha aí, galera. Já era eu aqui. Já... Já era eu, galera. Será que eu durmo direito hoje com esse gambito? Tá forçado, eu era obrigada a prender. É... Bora ver. É, galera. Já tô mal. Já tô mal. E, Paulo Machado. E, Paulo Machado. Sabe contar, Paulo? Olha, já vem com o tempo certo. A mulher já vem com o tempo certo. Olha, só coloca a peça na casa certo, Paulo. Olha aí. Vai fazer curva agora. Vai me expulsar. É, Paulo. Lá vai eu. Tu vai pra onde, Paulo? Já perdeu, rapaz. Aqui. Eu vou aqui. Aqui, Paulo. Aonde, Paulo? Eu vou aqui. É, galera. Já era. Paulo abatido. Eu vou aqui. 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 Tchau.